Senhora Aparecida, eu não estou com traficância, estou pedindo essas pedrinhas aqui do seu túmulo, estou pedindo por o amor de Cristo Jesus e as mãos sanguentadas de Jesus e você está, não é obrando milagre, você está fazendo milagre com a ordem de Jesus e de meu Padre Antônio. Senhora Santana, como não valei-me na vida e na morte, vem-me socorrer. Senhora Santana, dai-me o perdão, a minha vida e com o teu poder. Na hora da minha morte, Jesus seja a minha guia. Senhora Santana e Benigna, seja a luz da minha salvação. Que peço, Mãe, pelo amor de Deus. Benigna, descanse em paz aonde você estiver. Amém. Pronto. Santa Benigna, eu estou pedindo essas três pedrinhas a você, pelo poder que você tem, pelos milagres que você tem. Eu também estou pedindo para que eu vós faça, para que o meu dedo saia, para que eu me sinta mais doido. Porque esse conselho em minha perna se acabe, pelo poder que você tem. Obrigada, Santa Benigna. Eu venho aqui mais uma vez me visitar. Benigna, estou te pedindo, Benigna, com fé e amor no meu coração. Para que saia o meu dedo, que ele me sinta mais doer, Benigna. Que eu irei rezar uma prece. Peço, pelo amor de Deus. E adeus, Benigna, até o dia que Deus quiser me levar. Tua luz e tua vida. Vai ser a minha também. Peço, pelo amor de Deus. Te ofereço. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres do mundo. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus. Rogais porém ao Senhor. Agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Mãe de Deus, Mãe do Salvador, Abres o céu das almas, tende compaixão. Abres o céu das almas, tende compaixão. Santa Mãe de Deus, Mãe do Salvador, Amém. Por vosso imenso, por o vosso valor. Santa Mãe de Deus, Mãe do bom Jesus, Tenha fé do ar, livrar minhas almas da prisão. Que na eterna luz esteja com Jesus Feliz para sempre, para sempre, amém Feliz para sempre, para sempre, amém Louvado seja o meu Senhor Jesus Cristo Para sempre esteja o seu louvado Adeus benigna Seja a minha guia e a minha salvação Viva santa benigna Nós minha, né? Mas tira A gente tira Santa benigna, por o amor de Jesus Maria e José, que tua alma dele é Te peço uma folha de babosa Para que eu seva de arrelique Para que eu sinto no meu corpo e na minha alma Te peço pelo amor de Deus, querida benigna E que Deus te proteja sempre Até o dia que Ele quiser te proteger Nossa Senhora da guia Sempre seja a sua guia Eu te deixo Eu te ajudo Eu te amo